Hoje faz mais um mês que a gente terminou E eu ainda sinto falta daquele nosso amor E foi no patio da escola que a gente se apaixonou Mas o destino nos contrariou Você me deixou e um deslize meu foi o que nos afastou E um deslize meu foi o que nos afastou Agora deu saudade, saudade do teu popô Hoje faz mais um mês que a gente terminou E eu ainda sinto falta daquele nosso amor E foi no patio da escola que a gente se apaixonou Mas o destino nos contrariou E você me deixou e um deslize meu foi o que nos afastou E um deslize meu foi o que nos afastou Agora deu saudade, saudade do teu popô Agora deu saudade, saudade do teu popô E aí 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 Tchau, tchau.